Fala amigos viajantes, tudo bem com vocês? E hoje o vídeo vai falar sobre os principais pontos turísticos de João Pessoa e Arredores. E eu já estou aqui, ó, no farol de Cabo Branco, onde começa a nossa jornada. Vambora! E a primeira parada é o farol do Cabo Branco, o ponto mais oriental das Américas. O que significa? Significa que para aquele lado ali está a África e ele é o ponto mais próximo de Dakar. Aqui a plaquinha, farol de Cabo Branco, ponto extremo oriental da América do Sul, a longitude e latitude, inaugurada em 21 de abril de 1972. E galera, aqui nós temos essa escultura, ó, que ela representa aonde o Sol nasce primeiro no Brasil. E vamos ver se a gente consegue ver a Ponta dos Seixas, que lá é o ponto mais oriental aqui do Brasil. Vamos escalar aqui ao vivo. Ali! Ponta dos Seixas! E aqui nós temos essa foto que mostra os extremos do Brasil e o dedinho aqui, ó, e mostra que fica mais perto ir para Dakar do que para o Rio Grande do Sul. E bem ao lado do Farol, você tem o Parque Ecológico Bosque dos Sonhos, onde temos algumas lojinhas com souvenirs. Aqui mais algumas. E temos o parque também, aqui à frente. Além das lojinhas e das lanchonetes, o parque, ele tem algumas estátuas e tem este mirante aqui. É um mirante muito bonito, fica dentro do parque. Vale a pena dar uma passadinha. Cheguei na nossa segunda parada, que é a Praça dos Três Poderes. Aqui o monumento ao centro. E na Praça dos Três Poderes temos o poder legislativo. Ali o poder executivo. E ali onde está em reforma, o poder judiciário. Aqui nós temos algumas curiosidades. Essa estátua aqui com as pessoas segurando a bigorna. Representa a ação e foi doada por São Paulo. Aqui nós temos uma estátua em tamanho real de João Pessoa. Homenagem a João Pessoa da Paraíba, né? Aqui temos uma estátua doada pelos estudantes, representando o civismo. E aqui nós temos a estátua, escrito Nego. E o homem está com o dedinho assim, ó. Nananina. E esse Nego, galera, ele está na bandeira da Paraíba. Ela significa a negativa ao apoio a Washington Luiz para a presidência. João Pessoa apoiou Getúlio Vargas. Ó, história, hein, galera? E agora estou aqui na primeira igreja de João Pessoa, que é a Basílica de Nossa Senhora das Neves. Ela foi construída em 1585. A construção dessa igreja, ela fica totalmente ligada à conquista da Paraíba. Tanto é que mesmo depois de ter mudado o nome para João Pessoa, ela ainda é a Arquidiocese da Paraíba. E agora no Centro Histórico estou chegando no Hotel Globo Plim Plim Plim. E vamos entrar, lógico, né? Primeiro hotel aqui de João Pessoa. E esse piso é o piso da época, original do hotel. E aqui nós temos algumas peças do próprio hotel da época em que ele estava em funcionamento. E aqui algumas informações sobre João Pessoa e sobre o Hotel Globo. A cidade foi fundada em 5 de agosto de 1585, às margens do rio Sanhauá, que está aqui, afluente do rio Paraíba. E aqui um pouquinho mais do hotel. E por aqui passaram figuras ilustres, como Bibi Ferreira e o ex-presidente Ernesto Geisel. Cheguei no mercado de artesanato paraibano. Aqui os horários. E vamos entrar, né? E na rampa que dá acesso ao mercado, temos vários quadros. Esse aqui tem o dicionário nordestino. E vamos ver se a gente acha alguma palavra diferente. Aqui, ó. Checheiro é caloteiro. Eu vim pela manhã e muitas lojas estavam fechadas. Então, se você quiser vir aqui para comprar mesmo, venha no período da tarde, após as 16 horas, que eu acho que já vai ter mais opções de lojas aqui. Continuando aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês, ó. Aqui, alguns panos de prato. Tem muitas opções. Tem também lanchonete aqui. Aqui temos alguns brinquedinhos. Os imãs que não podem faltar. Entre outras coisas. E é um ambiente bem gostoso, pessoal. E você não pode deixar de conhecer aqui na praia, no início da Praia de Tambaú, é o Hotel Tambaú. Ou melhor, as ruínas do Hotel Tambaú. Eu estou aqui vindo pela praia, na maré baixa. Veja o que dá para atravessá-lo. Esse hotel, ele foi muito famoso. Foi construído na década de 70. E era aquele hotel de luxo que todos queriam vir aqui. Possui piscina, sauna, quadra de tênis. E agora que ele faliu, só tem as ruínas. Ele foi construído na areia. E a prefeitura está numa briga judicial para transformá-lo, talvez, no centro cultural. Ainda na Praia de Tambaú, outro lugar que você não pode deixar de visitar, é o letreiro João Pessoa, que fala que ele é o primeiro sol das Américas. Já vem com paciência, porque sempre tem aquela fila para tirar sua foto. E eu vou botar minha fotinho. Já cheguei aqui na Praia do Jacaré, onde eu vou fazer o passeio de catamarã para ouvir o jurandir dos sacos. E aqui, você chega e compra o passeio. Esses são os valores. E vamos lá, porque eu não sei se é propaganda enganosa. Me falaram que o jurandir finaliza no barquinho que eu vou, hein? Praia do Jacaré, jacariezão, com violino. E seu smoking, ó. Já está divertido, hein? E a fila é nervosa, galera, ó. Aos finais de semana é muito cheio. Venha bem cedo, porque o pôr do sol já está quase. E lembrando, galera, não é obrigatório fazer o passeio de catamarã. Você pode assistir de lá do deck, da Praia do Jacaré. E lá vem ele. Dá oi, jurandir! Ó. E o jurandir, ele iniciou tocando no catamarã ao lado do meu. E eu já aproveitei e filmei aqui pra vocês. E no barco ainda tem algumas atrações com esses dois cangaceiros. Que fazem uma apresentação com algumas firulas. E depois eles dançam com todo mundo que está lá no barco. Aí é lógico que eu fui mostrar toda a minha habilidade, né? Ó. E chegou o ponto alto do passeio, que é assistir o pôr do sol com o jurandir do sax, tocando o bolero de Ravel. Pra mim foi um momento muito emocionante. E o jurandir, ele toca todos os dias. E com esse pôr do sol lindo aqui ao fundo. Jurandir tocando o seu sax. Que eu finalizo esse vídeo. E se você gostou do vídeo, ó. Deixa seu like. Ele é muito importante pro YouTube recomendar o meu vídeo pra outras pessoas. Legal? E até o próximo. Valeu! Ah, e o jurandir tocou no meu barco mesmo. Antes da gente parar em terra firme, ele sobe e dá uma palhinha. Vamos ouvir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.